Nós estamos aqui hoje reunidas fazendo essa atividade, essa ação social de fazer um presente, um mimo para presentear aquele pessoal que está lá no posto de saúde, no combate ao coronavírus, na linha de frente, com árdua tarefa no dia a dia e foi uma solicitação da nossa enfermeira lá do posto de saúde, a Keller, que ela queria fazer um agrado em nome do NASF para todos os funcionários lá da UPS. Como nós já trabalhamos os biscoitos decorados no último Natal, no último ano, então não foi difícil juntar algumas mulheres agricultoras que são parceiras, que já haviam feito curso antes e que vieram aqui fazer essa ação solidária para motivar para que o pessoal lá do posto de saúde sempre se sinta valorizado também. O motivo de eu estar aqui hoje aprendendo, em primeiro lugar, é que eu gosto de aprender coisas diferentes, e sempre quis e tive vontade de aprender a fazer essas bolachas decoradas. Como ela ia fazer essa ação social para fazer os mimos para o pessoal da saúde, eu resolvi vir fazer essa ação social e ao mesmo tempo aprender a fazer para eu poder fazer em casa, para a família, para presentear também, que é uma coisa muito bonita. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.